Sexta semana, Ia Salam Un Paz Dili, Universidade da Paz, realiza Seminário Nacional Rodeasai Conhecimento Estudante Sirianian com a Bá Importância da Língua Portuguesa. Seminário Nacional Né, Mai Ronyetema Macá, a Importância da Exploração da Língua Portuguesa como Ferramente de Transformação da Educação Científica. Reitor da Universidade da Paz ATT, antes de governar o Ministério do Ensino Superior, Rodeasai Conhecimento Estudante Sirianian com a Bá Importância da Língua Portuguesa também é um passo a ser conhecimento do Rodeas Seminário Nacional. Como eu não no governo, mas a opção política, eu sou o Ministério do Ensino Superior, a gente tem a lei de base do Ensino Superior, mas a lei de base do Ensino Superior, Rodeasai Conhecimento Estudante Sirianian com a Bá Importância da Língua Portuguesa. Então, a lei de base do Ensino Superior, a opção política no governo, a APS ATT, antes de lines de universidade da paz, a importância da ler mera inglês, a mí nunca do importância da ler mera portuguesa. Como no governo, mais a opção política, antes de não ler isso, a lei das Levas de Ensino Superior, a lei contra a monitor cmase, mas isso é uma abertura, há uma tete do estudo antes da União, até ler o Baracta da Língua Portuguesa, mas mantém isso no princípio, aproveita o seminário, recebe o conhecimento em português, mas vê o trabalho contra isso no princípio. Encorraça, motiva os estudantes, a gente não é o atleta, que até não é o baratão, e aquilo vai ser o futuro, o acesso para o campo de trabalho. Mas vê, o trabalho aprende, ele ainda, e vê o problema para o governo do estado e o futuro, atualmente o número de desemprego. Também, já é a situação real, e produz os recursos, e vê, mas faz o português, mas o acesso para o campo de trabalho, o governo do estado e o governo do estado e o governo do estado. O setor privado do estado tem importância para ler em português. Não sabemos, mas nós vamos ler em português, mas o problema vai ser. Irafat Inanesan, orador do seu Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura, encorraça a estudante de Sira, atua o espírito e a vontade, onde aproveita a oportunidade de aprender ler em português. A importância ler em português para o ensino superior, não é só aprender em português, não aprender em ciência. A gente tem uma hora de aprender, a gente tem uma hora de aprender, a gente tem uma experiência, a gente tem uma hora de aprender em português e em timor. A gente tem uma estudante de Sira, a gente tem um modo de cuidar, o espírito e a vontade, a gente tem uma hora de aprender português no dia. Hoje, nós obrigamos a fazer a base legal da Sira, a Constituição, não é só ler a Sira Seluc, mas nós não somos cidadãos, nós temos que aprender a ler português. Também, em Coraza, nós somos estudantes de Sira, nós somos professores universitários de Sira, nós somos aprendemos, nós somos usados, nós somos atividades de Sira, nós somos atividades de Sira, nós aprendemos. Eu sou o ensino que o estudante Lízia Tilliman da Costa se sente contente, também nos seminários, e nós nos conhecemos o estudante Sira. A gente aprecia o seminário, nós nos conhecemos o seminário, nós nos conhecemos, nós nos conhecemos, nós nos motivamos, nós nos conhecemos, 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 nós somos oradores primeiro, segundo, até até em catac, precisamos comunicar-lhe, nós nos conhecemos, nós nos conhecemos o processo de aprendizagem e o futuro. Seminário Baloram Primeiro Né, orador do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura, colhia com a importância da língua portuguesa para o desenvolvimento do ensino superior e do Timor-Leste, orador do Ensino de Portuguesa ou Ensino de Ciência e o Ensino dos Dois. Entretanto, o Seminário Né realiza durante a Lourão Rua, Rá-ru, Rú, 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 Rú. Tchau, tchau.